Quando a verdade Eu não conhecia No mundo eu estava a perecer Não tinha paz em minha vida Muito menos vontade de viver Agora tudo mudou Jesus deu vida pra mim Agora eu tenho paz E alegria sem fim Agora tudo mudou Jesus deu vida pra mim Agora eu tenho paz E alegria sem fim Cristo me libertou Do medo de morrer Também não tenho medo Dos meus inimigos Agora eu tenho a plena certeza Que Cristo Jesus está comigo Agora tudo mudou Jesus deu vida pra mim Agora eu tenho paz E alegria sem fim Agora tudo mudou Jesus deu vida pra mim Agora eu tenho paz E alegria sem fim Agora eu tenho paz E alegria sem fim Ano Eu estou Ao Ano 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 Eu não Ano